Chat GPT, a essa altura do campeonato, talvez não exista uma pessoa que tá aqui no YouTube hoje que não ouviu falar dessa ferramenta A tal da inteligência artificial que faz artigos, redação do Enem, faz concurso, faz prova, escreve copy, faz e-mail, faz página, enfim Cria tudo o que você pode imaginar Inclusive aqui nesse canal a gente já fez vídeos usando essa ferramenta Já tem aula dentro do método LTV sobre esse assunto, sobre essa plataforma Já fizemos aqui ó, como construir um negócio do zero usando o Chat GPT E ninguém pode negar o quão poderosa é essa ferramenta e o quanto ela pode entregar pra gente de produtividade, de ideias e de conteúdo Principalmente pra nós que trabalhamos com a internet Só que eu não tô vendo quase ninguém falar sobre os perigos dessa ferramenta E é disso que a gente vai discutir nesse vídeo Solta a vinheta Fala logo, Matheus aqui, seja bem-vindo a este canal e seja bem-vindo também a este vídeo Nesse canal aqui nós falamos sobre marketing digital e funis de venda de uma maneira totalmente descomplicada Se você quiser receber as notificações dos próximos vídeos e também dos próximos conteúdos que eu for criar Considere fazer parte desse canal aqui se inscrevendo, acredito eu que esteja aqui desse lado Só se descer ali e se inscrever E também se possível deixa um gostinho nesse vídeo Porque você me ajuda demais a fazer com que esse conteúdo chegue nas pessoas que estão precisando Pra você não custa absolutamente nada Mas pra mim que tô aqui desse lado é uma baita de uma ajuda E eu conto com você pra isso Hoje a gente vai falar aqui do tal do ChatGPT E eu já falei aqui no início desse vídeo também que essa ferramenta ela é muito poderosa Ela é muito poderosa mesmo Mas eu não tô vendo quase ninguém falar dos perigos dessa ferramenta Inclusive a gente tem aula dessa ferramenta E de outras inteligências artificiais como o MidiJourney Como o da Oli Lá dentro da nossa formação Método LTV Se você quiser se inscrever na próxima turma é só se descer aqui embaixo E fazer parte da lista de espera E se você quiser também pegar tua caneca do Foco no LTV O link tá aqui embaixo da nossa loja É só se descer ali, a caneca tá com desconto essa semana Pode pegar a tua se você quiser Então é o seguinte, ó Eu já fiz nesse vídeo aqui, ó Mostrando como que o ChatGPT gerou um negócio digital do zero pra mim Criou uma empresa do zero Plano de negócio, funil de vendas, ideia de copy, ideia de e-mails Ideia de conteúdo, ideia de vídeo, script de vídeo Enfim, tudo ela fez Você pode dar uma olhada nesse vídeo aqui pra assistir Só que essas ferramentas elas são extremamente poderosas Tá, o ChatGPT, o Daoli, a MidiJourney, entre outras, né E você não pode subestimar nunca o poder que essas ferramentas têm, tá Elas são extremamente poderosas Diria até que é um bilhão de vezes mais inteligentes do que eu E do que você, e eu não sei se você sabe ou não Mas em breve vai ser a versão 4.0 A versão 4 do ChatGPT Que vai ser possivelmente um trilhão de vezes mais inteligente do que a gente Não tem como nós nos compararmos com essa ferramenta Não tem como você dizer que você é melhor que ela Porque ela tem acesso a informações de tudo Sobretudo o tempo inteiro Ao redor do mundo inteiro De todas as informações que estão disponíveis na internet Então não tem como competir realmente E por isso que ela é tão importante, né Por isso que ela é tão poderosa Quando a gente vai trabalhar Principalmente com a parte de criação De coisas novas, de conteúdo, de ideias de vídeos De script Mas pra você entender o teor desse vídeo aqui E o quão perigosas também são essas ferramentas Apesar de poderosas Eu preciso te contar uma breve história, tá Eu sou engenheiro mecatrônico de formação, tá Engenheiro que faz máquinas, né Desenvolve máquinas pra indústrias e tudo mais E durante um bom tempo eu trabalhei como engenheiro de IoT Internet das Coisas Que é você conectar as coisas à internet E é uma coisa que tá bem alta hoje em dia, né E durante a faculdade E durante o momento em que eu trabalhava Também muito se falava Do quão essas ferramentas iriam tirar o serviço das pessoas Porque muitas vezes em uma fábrica Só pra citar de exemplo Em uma fábrica que tinha 70 funcionários Você instalava uma máquina Que fazia o trabalho daqueles 70 funcionários Então a fábrica acabava sendo muito mais produtiva Muito mais lucrativa Com apenas uma ferramenta, né Com uma única máquina E não precisava mais daqueles monte de funcionários Que ficavam trabalhando ali o tempo inteiro, tá Então se livrava de processos trabalhistas Se livrava de, enfim Da pessoa ficar doente Ela perdia ali o dia E a máquina trabalha no lugar da pessoa Então se a pessoa ficasse doente Não tinha tanto problema Isso aqui começou lá na Revolução Industrial, tá Essa história aqui começou lá na Revolução Industrial Quando começou lá Eu acho que principalmente com a Toyota Que começou aquelas linhas de produção Então cada pessoa fazia uma coisa específica Junto com as máquinas ali Todo mundo trabalhava E o negócio se tornava muito mais produtivo, né Então naquela linha de produção ali Onde as máquinas estavam inseridas Junto com os seres humanos Essas fábricas Elas conseguiam produzir muito mais Do que aquelas fábricas Que somente tinham seres humanos Então nessa época Que foram implementadas essas máquinas Muita gente perdeu trabalho Naquela época lá, né Porque as máquinas tomaram o lugar Daquelas pessoas que trabalhavam nas fábricas A máquina não se acidenta A máquina quase que não erra A máquina quase não falha Pode trabalhar 24 horas por dia Muitas pessoas perderam o emprego Só que logo depois Alguns anos depois Essas mesmas pessoas que perderam o emprego Se especializaram em controlar essas máquinas Ou seja Eles deixaram de ser um concorrente Daquelas máquinas E passaram a ser o condutor Daquelas mesmas máquinas Que tiraram o trabalho dessas pessoas Isso aconteceu de novo também na era ponto com Tá? No ano de 2000 ali Na virada do século agora, né E a internet tirou o trabalho de muita gente O computador tirou o trabalho de muita gente O cara que ficava datilografando lá Por exemplo Nas máquinas de escrever Esse cara perdeu o trabalho dele Porque agora a gente tem computador aqui E não precisa mais desse tipo de pessoa Só que essas mesmas pessoas Que perderam esses serviços Logo depois se especializaram Em controlar essas máquinas E a gente viu ali O emprego aumentando novamente E agora vem esse dilema novamente De que, pô Essas inteligências artificiais Estão roubando a arte dos artistas Então o artista pinta A inteligência artificial Eu leio aquela arte lá E refaz essa arte Com outros quadros Com outros desenhos Pô, tá tirando o emprego dos designers Porque a gente não precisa mais de design Isso é uma coisa engraçada, tá? Eu vou falar disso em outro vídeo também A gente tá montando um e-commerce aqui Eu vou falar disso em outro vídeo Mas é só pra você entender o contexto A gente tá montando um e-commerce E o e-commerce foi criado inteiro Pelo Dow Lee Pelo Midjourner E pelo ChatGPT Eles escolheram o nome Eles escolheram o tema Eles escolheram a narrativa Eles fizeram a logo Fizeram tudo, tá? As cores que a gente usar Foi tudo produzido Por essas inteligências artificiais Isso é uma coisa bem legal Talvez eu documente isso aqui Pra você ver Surge esse dilema De que as pessoas vão começar A usar esses serviços E não vai mais precisar Do designer Do artista Do pintor Do desenhista Do cara que escreve cópia Do cara que faz e-mail Só que é aí que você se engana É aí que tá o perigo Quando você se compara Com uma máquina dessas Você notoriamente vai perder Com toda certeza Porque ela é muito mais inteligente Do que eu Do que você E do que qualquer pessoa Que tá assistindo esse vídeo Mas Nós nunca, nunca, nunca Podemos concorrer Com essa máquina E esse foi, eu acho Que o grande legado Que eu trouxe da engenharia Pra cá, né Pra esse mundo da internet Pra esse mundo do marketing digital Sempre que surge Uma ferramenta nova Se você tenta bater de frente Com essa ferramenta Você é esmagado por ela E não tem como Você conseguir competir Agora Se essa ferramenta surge E você aprende A usar essa ferramenta Você fica pelo menos Dez vezes mais produtivo Do que qualquer Outro concorrente Que você tenha Ou de qualquer outra pessoa Que tá na mesma área que você Então o grande alerta é Hoje Você tem dezenas De ferramentas como essa MidiJourney Daoli Você tem ali Daoli 1 Daoli 2 Agora tem o chat O chat GPT3 Vai ser o chat GPT4 Outras plataformas concorrentes Também Que eu nem lembro o nome Agora nesse momento Que fazem a mesma coisa Ou praticamente a mesma coisa Se você tenta concorrer Com essas plataformas Você vai perder De qualquer maneira Seja você um copy Um copywriter Um gestor de tráfego Um empreendedor Que seja Se você é um artista Se você é um designer Se você é um escritor de e-mail Se você é um arquiteto de funil Que seja A galera que assiste Esse canal aqui Você vai perder Se você competir Com essas plataformas Então a ideia Não é você competir Com elas E consequentemente Perder o seu trabalho Para essas ferramentas A ideia é sempre Você trabalhar junto Com essas ferramentas Para você potencializar Aquilo que você sabe fazer Por exemplo Eu sou muito bom Em empreender Eu gosto muito de empreender Eu gosto de abrir empresas E eu não estou competindo Com essas plataformas Porque elas são muito mais capazes De criar isso Do que eu Do que de criar ideias De negócios Modelos de negócios E fluxos de negócios E tudo mais Mas eu estou usando Essas plataformas Para potencializar O que eu posso fazer Dentro da internet Com essas ferramentas Então eu montei A gente montou um e-commerce Aqui né Eu e a minha equipe Montamos um e-commerce Em dois dias Usando essas ferramentas Criando e-mails Criando copies Criando logo Criando plano de negócio Criando nome Criando cores Criando arte Tudo que você pensar Essas ferramentas Ajudaram a gente a criar Então toma muito cuidado Em você tentar Competir com essas ferramentas Se você é um artista Se você é um designer Se você é um copy Nunca compita com essas ferramentas Porque elas tem trilhões De vezes mais informações Do que você vai ter Na sua vida inteira Assim como o pessoal Lá da revolução industrial Assim como o pessoal Da era.com Assim como o pessoal Hoje está fazendo Da era do IoT De internet das coisas Da área de inteligência artificial Que está fazendo Você nunca vai competir Com as ferramentas Você vai aprender A usar essas ferramentas Para potencializar o seu trabalho E eu fiz um teste aqui Eu perguntei para o chat GPT O que que diferenciava Ele de nós Seres humanos E ele falou para mim Mateus O que diferencia Eu de você É que eu fui programado Para responder as suas perguntas Eu não sei o que é emoção Eu não sinto emoção Eu não sou nem capaz De compreender emoção Como nós temos a emoção Conseguimos sentir a emoção Empatia por outras pessoas Principalmente Você pode usar o poder Dessas ferramentas Junto com aquilo que você sabe Com o conhecimento que você tem Para potencializar o seu trabalho Seja para abrir uma nova empresa Seja para montar um novo funil Seja para você criar Uma campanha de e-mails Seja para você criar artes Para um anúncio Para um criativo Para um lançamento Seja para você desenhar Uma página de vendas Ou seja simplesmente Para você ter ideias novas De negócios Ou de projetos Que você vai rodar Dentro das empresas suas Ou nas quais você trabalha Então pensa nisso Essas ferramentas São muito poderosas Você não vai conseguir Competir com elas De maneira nenhuma Você pode tentar Mas você não vai conseguir ganhar Porque elas tem bilhões De dados e de informações A mais do que você Mesmo que você seja O cara mais estudioso do mundo Você não vai conseguir competir E com certeza Se você tentar fazer Essa competição Com essas ferramentas Você vai ficar sem trabalho Você vai perder O teu emprego para elas Porque elas são muito mais Capazes de fazer O que você faz Só a título de comparação Eu abri aqui o Mid Journey Que é uma ferramenta É uma inteligência artificial Que gera imagens E essas imagens Elas são geradas em 60 segundos E eu quero te perguntar Se você conhece Algum artista no mundo Que consegue fazer imagens Iguais a essas aqui Em 60 segundos Olha a realidade A profundidade De dados De detalhamento Que essa inteligência artificial Consegue gerar Olha isso 3D Com cores Com Meu Deus A cinematografia Das imagens São muito boas Então não tem como Um artista Como um designer Competir com essas ferramentas Porque ela consegue Juntar dados do mundo inteiro Para criar isso aqui Olha essas imagens Meu Deus Eu fico maravilhado Com a quantidade Com a riqueza de detalhes Que essas imagens Podem trazer Isso aqui para criativo Para anúncio Para página Para ideia de produto Para ideia de logo É perfeito É magnífico Olha que loucura Isso aqui Meu Deus Eu fico horas Olhando essas imagens Aqui que ele gera Olha eu peguei um exemplo Aqui bem rápido Só para você ver Que essa pessoa Que pediu para fazer uma logo Pediu para fazer uma logo De uma agência de viagens Em 60 segundos A inteligência artificial Foi e gerou lá Uma logo Com aquilo que a pessoa Tinha pedido Olha que legal As logos Que ela gerou As cores Fica tudo combinando Tudo certinho Ela entende da colormetria De fazer as logos Então não tem Simplesmente não tem Como um designer Se comparar A esse negócio Fazendo em 60 segundos Esse tipo de arte Você como designer Você como copy Como criador de conteúdo Como um pensador Um empreendedor Não pode competir Com essas ferramentas O negócio vai ser Você aprender a usar Aprender a gerenciar As máquinas E potencializar O seu trabalho Com isso Imagina você Um designer Um criador de conteúdo Um social media E você precisa fazer Posts para a rede social De alguém Ou precisa fazer um design Para um negócio De alguma pessoa Se você tentar criar Isso aqui do zero Do zero Do zero Você vai demorar Dois, três dias No mínimo Para fazer um negócio Parecido com esse Agora com essa ferramenta Você pode gerar Dezenas de ideias diferentes Mandar para o seu cliente Pedir a aprovação dele Daí sim Você entra em cena Mas eu quero que você Entenda que você Não pode competir Com essas ferramentas O seu negócio vai ser Aprende a usar Entende como funciona E usa para potencializar O seu trabalho Beijos e abraços Esse foi aqui O conteúdo desse vídeo Um grande alerta para vocês Sobre essas novas ferramentas O potencial que elas têm O potencial construtor Que essas ferramentas têm O potencial destruidor Também que essas ferramentas têm E o potencial de te dar Dez vezes mais produtividade Dentro do seu negócio Independente da área Que você atue Essas ferramentas vão te ajudar Os links que eu citei Estão aqui na descrição É só você dar uma olhada Espero que você tenha curtido Esse conteúdo Que tenha ficado um alerta Na sua cabeça nesse momento Eu vejo você no próximo vídeo Sigo acreditando também Que existem mais pessoas boas Do que pessoas más nesse mundo Aqui no final Eu deixo dois vídeos para você Um sou eu que estou te recomendando E o outro é o próprio Algoritmo do YouTube Um grande abraço Até a próxima Vejo você no próximo vídeo E aí E aí Tchau, tchau.